Nesta quarta-feira, às sete da noite, na Casa de Teatro de Porto Alegre, acontece o lançamento deste livro aqui, o Confusões Cotidianas, a estreia literária da Ana Bênz, e não exatamente a estreia literária, mas seu primeiro livro solo, seu primeiro voo solo na literatura. E é uma série de livros da Gente de Palavra, da microeditora, é isso, Ana? É isso aí, é aí, tudo bom? Então, esse é o quarto número de uma série de nove livros que o grupo Gente de Palavra está lançando esse ano, através do FUN ProArte. O Gente de Palavra é um grupo de poesia que existe há mais ou menos um ano e meio aqui em Porto Alegre. A gente geralmente faz os saraus lá no TUT, mas, infelizmente, o TUT foi interditado na semana passada. Então, a gente está fazendo o lançamento do Confusão Cotidiana lá na Casa de Teatro, dia 11 agora. Bom, parte do material que a gente vai encontrar aqui, dos teus poemas, já foram publicados na rede, de já andar por aí. Na realidade, tu tem um blog, tu acaba usando o Facebook, na realidade, tu faz várias atividades voltadas com a comunicação que também te facilita divulgar outros poemas, né? É, eu já tive um blog, mantive um blog que é o nome do livro, que é o Confusão Cotidiana, porém, eu não sou daquelas pessoas assíduas, assim, que é lá todo dia, e todo dia eu vou postar um poema no blog, não consigo fazer isso. Aí, acabei usando o Facebook, no meu facebook.com.branabase. Aí, ali, eu vou postando, às vezes, um, dois, três poemas por dia. Mas, é, eu acho que é mais ou menos isso. O Facebook eu uso mais como ferramenta para a divulgação dos poemas. Na verdade, eu estava falando que tu tem acesso à comunicação, porque, na verdade, tu tem trabalhado com comunicação já há algum tempo, tu tem, o pessoal te identifica bastante com as paradas do rock, na real, pela Putz Grila, onde tu trabalha, também trabalha com fotografia, várias coisas que tu faz. Tipo, alguma coisa desse universo também está no teu livro, Ana B? Também, tem um poema aí que é totalmente inspirado numa música do Robert Plant, até que é a Twent... Bah, não vou lembrar o nome da música agora. Twentynight Palms é o nome da música. Ah, aquele primeiro disco do Play. É, exatamente. E aí, eu diria que poderia ser, tranquilamente, uma versão da música. Se alguém quisesse fazer a versão da música em português, acho que caberia. E, pois então, trabalho com produção. Eu tenho, eu represento aqui no Brasil um canal internacional para divulgação de música chamado Groovepedia.com. E a gente está montando um banco de dados com bandas independentes aqui do Rio Grande do Sul e também do resto do país. E a intenção é a gente fazer a circulação dessas bandas de forma nacional e, quiçá, futuramente, também internacional. E, fora isso, como tu falou também, eu tenho dois programas na web rádio Putz Grila. É www.radioputzgrila.com. Nas terças-feiras, amanhã de noite, tem o Alcova Putz Grila, Sexo e Rock'n'Roll. E, nos sábados, às oito horas, eu tenho o Groovepedia Studio Live, que aí é o programa de rádio do Groovepedia.com. E recebo sempre uma banda independente fazendo som ao vivo lá. Bom, coisas do Alcova são mais parecidas com a segunda parte desse livro de poemas. É, exatamente. Tem que falar sobre essas duas temáticas. Tem uma primeira parte, que é mais o cotidiano, o dia, e uma coisa que seria mais a noite, confusão com tudo, e outra é uma confusão mais específica. É, exato. É que tem essa coisa, né? Não sei, o sexo faz parte da vida da gente, a gente querendo ou não, a gente nasceu disso. E a poesia, pra mim, ela é uma forma de eu expor aquilo do que eu penso, que eu tô pensando e o que eu tô sentindo. Querendo ou não, sou mulher também, acabo sentindo coisas e acabo transformando isso em poemas. e assim vai também como outras diversas coisas que eu acabo vendo durante o dia, às vezes uma criança na rua ou, sei lá, um casal namorando, sei lá, coisas do cotidiano mesmo, política, futebol, acabam sendo transformadas em poesias também. Confusão, confusão cotidiana. Confusão cotidiana de tudo. O lançamento na Casa de Teatro também vai ter música também, vai ter rock também. Como é que funciona? A gente faz o sarau, ele tem entrada franca das 19h até as 22h. A gente vai estar lá fazendo a apresentação do livro, é um sarau com temática erótica. Tem os outros poetas do grupo, a gente tem mais ou menos uns 20 poetas em Porto Alegre nesse grupo. E a gente vai fazer uma leitura de poemas, tem o palco aberto também, quem quiser chegar, ler os seus poemas, é só chegar lá. E a partir das 22h, a gente fecha o sarau pra começar a Rock Club. A Rock Club vai receber os DJs, Dani Souza e Manuel Canepa, lá da Putz Grila também. Às 10h eles começam a colocar um som por lá, às 11h entra a banda Flores Por Favores, que musicaram alguns dos meus poemas, está bem bacana, fiquei bem contente com o que os guris fizeram. E depois do show deles segue o baile, Rock Club, vará a noite, afinal do outro dia tem o jogo do Brasil praticamente feriado. Praticamente não, feriado com certeza. Bom, Ana, valeu pelo exemplar que deixaste comigo, lerei com carinho, parabéns pelo trabalho e bom lançamento amanhã lá no... na Casa Teatro de Porto Alegre. Quarta-feira... Não, quarta não. Quarta, quarta-feira é dia 11h, é o jogo aqui. Tá certo, então quarta-feira lançamento lá, a gente segue escutando mais um pouco de mescolando e daqui a pouco eu converso com essa gurizada aí. Mais som agora. velho rio de belezas, são cantadas, dos balseiros e das armadas, lavadeiras e pescadores. Tanta mata e do pouco que sobra por lá, pão gerando a pau-fé embalaçada, com a bichinha e o segredo. Mas o rio está morrendo, cada dia em mais represa, vai virando um candelago sem enxergar nem correteza, sofre a vida por inteiro, chora mãe terra, natureza. Salve o rio Uruguai, seus dourados surubis, histórias tantas, porque as águas quentas sobem nas barrancas, matam lembranças e o povo recebeu. Já foi Barra Grande, Machadinho, e agora Panambi, Paiquerê, levando junto Piava, Jundiá, Sabiá e Jaguaritê. Mas se a gente deixar não duvido que amanhã pra sempre acorde debaixo d'água o salto do Yakumã. Velho rio de belezas tão cantadas, dos balseiros e das armadas, lavadeiras e pescadores. Tanta mata e do pouco que sobra por lá, pão gerando a pau-fé Roraçá, Guabijus e Guabirins. Mas o rio está morrendo, cada dia em mais represa, vai virando um grande lago sem gente, nem com certeza, sofre a vida por inteiro. chora, Mãe Terra, natureza, salve o rio Uruguai, seu dourado surubis de histórias tantas, porque as águas quando sobem nas bavancas, matam lembranças eu tô, porque cê vai, porque as águas quando sobem nas bavancas, matam lembranças eu tô, porque cê vai, vai de Uruguai. Mescolança, a banda aí tá fechando um ano de existência, aí tá com uma série de shows e pra gente compreender um pouquinho melhor, vamos conversar com o Yuri, pra ele explicar qual é a ideia do Mescolança, cara, realmente é misturar, é isso? É misturar, fazer uma mescla de distintos instrumentos, distintos ritmos e gêneros musicais, fazer uma mescla pra que as pessoas gostem, né, de um som, da mensagem que a gente possa construir, né, possa passar. E nesse primeiro ano de Mescolança, primeiro ano dessa formação que a gente juntou, a gente vai tá comemorando em uma série de datas a partir de agora, como tinha comentado, né. Mistura de, a mistura de elementos que a gente propõe varia muito dos instrumentos que a gente tá tentando trabalhar, então, o baixo acústico, o violão, o bumbulegueiro, a percuteria, o bandolim, a gaita ponto, são instrumentos que não costumam ser combinados da forma como a gente tá tentando misturar, por isso é uma mescolança. E vários, alguns desses elementos a gente pode identificar eles como elementos mais da música do sul, tipo, essa música, quando eu digo do sul, eu não me refiro só ao Rio Grande do Sul, né, cara, tipo, usando toda, tipo, com a bacia cisplatina, aí, né, cara, a gente tá falando do Rio Uruguai, inclusive, tipo, essa ideia também tá muito presente no som de vocês, né, cara? Com certeza, como o nosso companheiro uruguaio falou, somos gaúchos ou gaúchos, só muda o sotaque. Então, a gente traz aqui a gaita ponto, que é um instrumento bem característico do som do sul, do som platino, bumbulegueiro também, um instrumento típico e tradicional, ao mesmo tempo misturando com outros que não são tão comuns assim. A gente tocou agora essa última salve, Rio Uruguai foi um chamamê, um ritmo que é argentino e se aquerenciou aqui no Rio Grande já há uns 30, 40, 50 anos, já é um ritmo, um gênero que já é praticamente gaúcho também. Tocamos a primeira música, foi uma milonga também, uma música, um ritmo que é bem, bem tradicional aqui do sul. E o baião? E o baião, então, o nosso bandolinista, Sérgio Baiano, Baiano, que veio morar aqui nesses pagos, ele trouxe bastante dessa ideia dos ritmos e dos gêneros nordestinos. Então, no repertório do Mescolanza tem baião, tem shot, tem ijexá, tem... O que mais, Baiano? Samba, choro também. Lembrando que, por mais que a gente tenha afinidade com os nossos irmãos, a gente faz parte de um país que se chama Brasil, a gente recebe também todas as influências, a gente está a uma ponta e recebe influências de vários lados, né, cara? Achei importante lembrar disso e sempre ressaltar, tipo, faz parte do Brasil, não somos, não queremos nos dividir de jeito nenhum, né, cara? Com certeza, a gente quer mesmo é misturar, misturar o choro, o bandolim, a percuteria aqui, os elementos do reggae, do bumbo legueiro, do violão, do baixo acústico aqui, que é um instrumento do jazz, das orquestras, e a gaita ponto. Pra nós é... Poder fazer um som, poder levar uma mensagem é o mais importante. O instrumento é... Dada a mensagem musical, dada a mensagem, já via recado, via Yuri aí, a galera agora que se ligue e vá aos shows também, que é importante também conhecer a galera no palco, não só nas apresentações de TV, web, essas coisas todas aí. Valeu a presença de vocês aí, parabéns por esse um ano de trampo aí, e eu vou fechando a conta do programa de hoje, dizendo que amanhã tem mais som autoral bacana pela cidade, o Autoral Social Club segue com as suas edições de junho, a partir das 10 da noite, lá no Clube Silêncio, se apresentam o Lucas Duarte, a Luana Bonfinho, o Geraldo Oca, a Lara Rossato, o André Neto, o Pramiti e a Ana Muniz, e com o som da Ana Muniz, a gente fecha o programa de hoje, rolando o clipe de Confundindo os Azuis, e o Radar volta amanhã ao vivo. Tchau, tchau.